Já dizia o saudoso presidente doutor Antônio Agostinho Neto, a agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo. E como a juventude é a força motriz da sociedade, no ISH os jovens estão a levar tudo muito a sério. Estou muito satisfeito por ser uma iniciativa de jovens, jovens com idade abaixo de 35 anos. E depois também fico muito lisonjeado pelo facto de ser uma iniciativa de jovens, mas com financiamento do grande trabalho do executivo angolano liderado pelo presidente João Lourenço. Um jovem empreendedor recorreu a um crédito bancário para em pouco mais de 150 hectares, a par de frutas e hortícolas, produzir bastante peixe com base na agricultura. O nosso projeto, o financiamento foi em 2020 e a execução da obra começou em setembro de 2020. Já estamos cá há quatro anos. Temos aqui cerca de 14 tanques de engorda, dois tanques para produtores, quatro tanques para juvenis, temos o laboratório de alevino e também estamos na área de fruticultura. Isso é, nós plantamos cerca de 14 mil plantas de frutas diversas. Isso é falando em abacateiro, safoeiro, limoeiro, jaca, fruta, pão e pitaya. Atualmente nós estamos, por enquanto, a vender num dos tanques que temos cerca de 10 toneladas já por venda de peixe. Numa feira para demonstrar as potencialidades agrícolas e não só da província, os jovens juigenses deram demonstração que tudo farão para alavancar a economia nacional. O nosso município tem estado a produzir em grande escala o feijão, o bombom e temos também o tomate. Numa época de colheita nós tiramos ali a 200 toneladas. 200 toneladas? Certo. Nós temos ali fazendas que produzem em grande escala. Só precisamos mesmo é de carros para o escoamento. Nós no município do Puro produzimos tudo de um pouco, tudo que compõe os produtos artícolas, desde a mandioca, feijão, milho, abóboras, os produtos artícolas, quase de tudo de um pouco nós produzimos. Produzimos a mandioca, a banana, a batata doce, a batata malanga e o arroz que a gente produz em grande quantidade. Portanto, o arroz é o que vocês mais produzem? Sim, por dizer, pelo menos neste ano tivemos a colheita de 15 hectares. Temos a falta de descasca do arroz material, da máquina para descasca, porque às vezes nós não conseguimos descascar o arroz assim na máquina. Descascarmos o manual e ainda temos muita dificuldade. A venda, vendemos apenas o quilo a 400 quãs, só para facilitar a população, os munícipes de Ambuila, comprar e eles próprios vão pisar no pilão. Produzimos o tijolo, a banana, o café e o chamahula. E o chamahula, mas de momento temos aqui o chamahula, é uma bebida natural composta de 47 raízes, mel e caporoto. Tem os seguintes efeitos de febre de foio, de moro e de potência sexual. Dá um apetite de comer e também limpa a barriga. Por seu turno, o primeiro secretário da JMPLA a nível nacional, louvou a iniciativa dos jovens empreendedores e garantiu que o braço juvenil do partido que sustenta a governação em Angola vai continuar a apoiar tais iniciativas. Nosso país ainda pratica maioritariamente a agricultura familiar, que sustenta as nossas famílias e vamos continuar a trabalhar para que possamos, dia após dia, desenvolver esta grande atividade que, como dizia o saudoso presidente Agostinho Neto, de que a agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo. Temos a plena certeza que com as políticas que o nosso Estado angolano tem implementado, poderemos, nos próximos tempos, também desenvolver a agricultura e também transformarmos a matéria-prima em produtos mais acabados. Esta é a nossa meta e nós, enquanto líderes juvenis, vamos continuar a advogar junto dos departamentos ministeriais, sobretudo o departamento da agricultura, no sentido de potencializar os jovens com formação profissional no ramo da agricultura e podermos, de facto, continuar a desenvolver o nosso país Angola. Com várias políticas, quer da Jota, quer do MPLA, jovens na província do Ixo desenvolvem vários projetos nos setores da agricultura e aquicultura. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.